Tudo pronto vai começar, o Atlético Paranáense posicionado, a minha direita, obrigado Figa, obrigado pelo carinho contigo, nosso menino do Rio, o Atlético com camisas brancas, a minha direita, o Flamengo, seu uniforme internacional, a minha esquerda, 50% do público do estado do Maracanã, tudo pronto, aí a galera do Maracanã, e vocês, vocês, a pinta barba, boa sorte, a todos nós. Opa, pra Brunenrique, cai Brunenrique, comparado em novo o time do Atlético, o bicho tá pegando. Que tá conversando com o VAR, né? Eu também vou no campo, vou com o VAMP, pênalti pra mim. Pênalti em cima do Kaiser no lance anterior, é isso? Pênalti, o Felipe Luiz acerta o Kaiser, pra mim é pênalti também. Vamos lá, tá revendo o lance aquele que tá acompanhando a imagem aí, ia, foi pênalti. Pênalti. Pênalti, pênalti, pênalti do Felipe Luiz pegando o Kaiser. Eu tô com detalhe aqui, viu, o espírculo, você também não é espírculo. Pênalti, pra mim pênalti, o lance tá parado, então ainda vale. Tinho para trás, gol! 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 E do Atlético! Que felicidade! Ah, ah, de Niquel! Com o prototão, Alguém! Bateu forte, rasante no canto esquerdo, por pouco de gol. Talvez não pegou, ele foi certo pra bola, mas ela foi bem batida. Na baguia, bateu primeiro pra Brunenrique. Olha o gol do Flamengo aí, bateu, bateu na saca. Passa, derrubou o saqueiro, tira dali. Quase, quase, quase o Begão, mas bateu, chegou lá. O Atlético, o Atlético pode sair na frente. Vem Felipe Ruiz pra baixo, o primeiro cruzou. Na boca, no gol, Santos pegou, largou. Rasca, derrubou o time. Vem Felipe Ruiz pra baixo, o primeiro cruzou. Na boca, no gol, Santos pegou, largou. Partiu, André bateu, bateu na barreira. Bora, vai embora. Esse canto tem que ir pro Mengão de Gaviga. Mais uma bola parada Na batida O Bruno Henrique ainda está voltando Está meio fora de sintonia Está voltando Mas fez uma jogada ali Antes do pênalti No Kaiser Dando uma meia lua Muito bom jogador Eu não sei não Encostou o braço Jogou para o Diego Rivas De cabeça toca para o Bruno Henrique Bruno Henrique tome novo Falta O ato em cima marcou a falta Você viu tudo aí Viga Nenhuma dúvida Nicão pediu para Nicão Nicão dominou Ajeitou Bateu Falhou galera Para a entrada Gol 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 Do Atlético Do Atlético Que feliz É de Nicão Caminho da ordem Foi o contrato aqui do Atlético A bola tocada no Kaiser Foi o Nicão Nicão dominou Fulminou O Diego Alves Falhou Foi de Manoali Ele tocou na bola Ela passou André Poupa Tempo Poupa Santos Pega Que empaulada Outra fita Outra fita mais Outra mais Grande jogada Bateu Na trabe Depois da defesa Do Santos A bola bateu Na trabe Que jogada Do Michel Quase Ele marca um golaço Do Maracanangu Histórico Falta em cima De abertura O primeiro ato Não deu Recupera De novo O time do Atlético Sai jogando Que jogada Do Michel Espírito Olha como é Bertão Primeiro Vai levantar Levantou Passa Santos Na boca No gol Agora vai embora É pressão Tota Na boca No gol Para a toquada Para fora Oh meu Chegou Leal Perona Bateu A cabeça Na bala Beijou A grande Pelunada Colocou Bem É Bertão Deveiro Colocou Do Flamengo Tiago Ele No salva Mais de 25 mil Pessoas De gata Para cruzar Para trás Vai chegar Para o Henrique Bateu Para fora Gabigol Bate Gabigol Garte Para fora É Vampeta Pressão Mas a bola Não entra E o tempo Vai passando De Galabamp O tempo Vai passando Ninguém acerta Maracanã Vem Arão Arão Para Bertão De Verão Rapaz O Vércio Rapaz É assim É porque a coisa Está sem perna Também De Galabamp Está feia Né Está feia O amigo Apasta Essa gatilha Dali Vem de Garte Para Arão Furão Arão Já deu Irregularidade Posse de Para Para o Atlético Quero ouvir O Vampeta A coisa Está feia Vamp 15 minutos Para acabar No Maracanã Atlético 2 Flamengo 0 Diga Vamp É O Flamengo Como é que Seu pai Está irritando Jogador Vai provar Para ver se dá Vermelho Nilson Ah Ele pode Dar Vermelho Eu achei Que foi Para vermelho Também A falta A falta Foi Por cima No meio Do joelho Como Vamos ver O Atlético O contrato Aqui Rapidíssimo Para a esquerda Pedro Lacha Cruzou Chegou O zagueiro Impressionante Zé Ivaldo O zagueiro Que tirou Lá no campo De defesa Foi até a área Para marcar Um furacão Oh Estou arrepiado Estou arrepiado Eu estou arrepiado Como Atlético Parabéns Furacão Parabéns Furacão Incrível Que Parabéns